Oi pessoal, sou o Noboru Ono. A pedido do Bruno, ele me solicitou algumas recomendações de livros. Aí, começando pelo que estava interessado sobre espadas japonesas. Uma edição brasileira, que é do Laerte Otayano, tá? Deixar bem visível para vocês aqui, sobre a espada japonesa. O Laerte Otayano é um dos poucos na América Latina reconhecido no Japão para polimentos de espadas. Então, nesse livro, vocês vão saber sobre tipos de espadas, sobre os detalhes das espadas. O que mais? Período de cada Tsubá. Tipos de pontas... Deixa eu ver, cadê? Tipos de pontas de espadas. Né? Radar. É a laminação. Né? Do Nakago, que é a guarda... Onde fica o Tsuká. Tem muita informação nesse livro. Detalhe, tudo em português. Tá? É... Provavelmente em livrarias não se encontra mais. Mas provavelmente vai encontrar em cebos. Online, coisa assim. E aí fica mais fácil. É um livro muito rico em informações. É... Bem simples, tá? E não é caro. Mas não temos como falar de um livro sobre espadas, sem falar de um livro sobre armaduras. Então, esse livro aqui, fala sobre armaduras, tá? É do Mario Del Rey. Também... Está em português. Tá? Então vai ser muito fácil pra quem tiver interesse. Tá? Falando sobre armaduras japonesas. Mas... Mas... Também fala sobre espadas. Tá? Tipos, modelos. Né? Tantos. Vários detalhes. E... Também é bastante rico em informações. Que mais? Se estamos falando sobre... As armaduras e as espadas... Então a gente tem que falar de técnicas. E quais são as técnicas mais conhecidas... Da arte japonesa. Kendo... E Kenjutsu... E Aido. Tá? Esse daqui... É do... Da Hel Max Craig. Tá? A arte do Kendo e Kenjutsu. Ele também está em português. Então... Isso ajuda bastante as pessoas... Aqui do Brasil. Que as vezes não sabe... Ao que procurar. Que tipo de materiais procurar. E... E é legal. Que aqui está falando... Vários tipos de treinamento. A roupa. Técnicas. Pra iniciantes. E tal. E isso vai ser bem interessante. Pra vocês também. E é claro. Fala sobre as espadas. Né? Agora. Esse daqui é de Aido. É... Em português. Eu não encontrei material nenhum. E eu encontrei esse. Em inglês. Mas também é rico em informações. É uma leitura. É... Mesmo pra quem não é... É... Familiarizado com o inglês. Mas explica detalhes passo a passo do Iaido. Esse daqui é do... Akita Moji. Sensei. Tá? Sensei Akita Moriji. Tá? É... Fala sobre técnicas. Sobre histórias. Estratégias. É... É... Bem interessante. Tá? Então falamos sobre livros sobre espadas, armaduras, técnicas. E agora o que falta? Livros sobre estratégias. Muitos desses vocês já conhecem muito bem. Esse daqui eu ganhei do César Augusto, um amigo meu, carioca. Sensacional. Um grande amigo. Que eu ganhei essa pequena coleção. Muito agradável. Então aqui a gente tem... Falando sobre o Bushido. Tá? É... Do... Daidouji Yuuzhan. Yuuzhan. Tá? Sun Tzu. A Arte da Guerra. Meu, essa parte da Arte da Guerra, é... Se vocês levarem ela pra uma visão profissional, é incrível. Tá? E não só pra parte profissional, pra parte pessoal também. É... E técnicas de guerra. Vamos mudar a palavra. Profissional, ou... Numa... Situação. Você pode utilizar técnicas do Sun Tzu no dia a dia. Tá? E o Hagakure. Esse ainda não li. Então... Mas... Tá dada a dica... Sobre estratégias. Tá? Então... Falando sobre... As armas. Armaduras. Sobre técnicas. Kendo, Kenjutsu e Aido. E sobre as estratégias. Espero ter ajudado. Tá? E... E... Bruno... Obrigado pela pergunta. Então, tá aí... Dado as dicas. Espero poder ter ajudado. Valeu, pessoal! Tchau. Tchau.